E o frio continua hein gente, hoje nós recebemos imagens do nosso parceiro Luciano Lopes Ele passou a noite na cidade de Maria da Fé para registrar o frio Olha só as imagens hein, tem campo de futebol, carro coberto pela geada Luciano disse que ficou a noite toda dentro do carro e quase congelou Alguns termômetros na cidade registraram até pelo menos 0,1 grau Já pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a mínima registrada na cidade foi 3,9 graus por volta das 7 da manhã A partir de hoje as temperaturas começam a subir aos poucos Isso porque a massa de ar polar que está no estado começa a perder força Mas ainda tem possibilidade de geada em cidades no sul de Minas na próxima madrugada hein Resumindo, essa noite vai fazer frio